A fuga de mais de metade dos jovens cabo-verdianos em Portugal que deveriam participar na Jornada Mundial da Juventude não belisca a imagem de cabo-verde, afirma o governo. O governo adiantou que está a acompanhar com alguma preocupação a suposta fuga de mais de metade da delegação cabo-verdiana que foi para Portugal para a Jornada Mundial da Juventude, mas adianta que a situação não belisca a imagem de cabo-verde. Segundo o ministro das Comunidades, o aspecto negativo e que preocupa tem a ver com o facto dessas pessoas terem ido para um objetivo que era de participar na Jornada Mundial da Juventude e ainda não apareceram nos locais para onde estavam destinados. Apelam que se foram para participar nas jornadas deveriam respeitar esse compromisso que tiveram com os organizadores das várias delegações. O governante adiantou que o facto de não terem comparecido nos locais para onde estavam destinados pode ter várias leituras e salientou que é preciso esperar antes de antecipar uma crise que não existe ainda. Disse não enxergar como que isto pode manchar a imagem de cabo-verde. As últimas informações, no entanto, dão conta de 400 pessoas que integraram à delegação, aproximadamente metade da comitiva que saiu de cabo-verde. A inspetora coordenadora superior do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras Portugueses, Cláudia Rocha, sublinhou entretanto que apesar de não terem comparecido no local onde deviam estar nas suas atividades, não significa que não estejam autorizados a permanecer no território português, até porque todas foram à partida com vistos válidos para participarem.